Porque isso daí é muito importante, viu? E acaba acontecendo direto, né? Tá vendo? Tem um pessoal que acaba batendo, outros não sabem, né? Mas, nossa, isso daí é sensacional, viu? É fantástico porque é uma ajuda mútua, né? E é tão legal, né? Tão feliz quando acha. Porque a pessoa fica feliz aí em ajudar, a criança aí também, né? E fora que é menos uma mãe ou menos um pai aí desesperado, né? Muita gente fica olhando, não sabe o que tá acontecendo. Mas quando vocês verem o pessoal batendo palma, ajuda, bate palma. Porque aí acaba achando muito mais rápido aí o pai e o responsável, né? Aqui tem bastante gente. Deixa eu até um pouquinho mais pra lá. Porque aí a gente consegue mostrar, né? O que acontece, olha lá. E daqui a pouquinho acha, né? Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas... Acaba achando, né? Isso daí é que é importante. Pessoal, aqui não tá batendo muita palma não, né? Vou ser bem sincero aí que tem lugares, né? Pelo menos aí onde eu trabalho. Quando a gente vê lá, achou, achou, tá vendo? E que bom, né? Que bom aí que acabou achando a mãe. E é sempre assim, viu? Olha lá. Já tá ali, né? Nem vou mostrar a criança, mas... Já achou, tá vendo? Quem tava ajudando já tá indo pra onde tava na praia. E é muito legal isso, viu? Olha lá, tá vendo? O pessoal aí já vai pro seu local, né? Onde tava. Aí volta a aproveitar, volta a curtir a praia. Mas é importante demais, né? Todo mundo ajudar. Todo mundo bater palma.